E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar a nova utilização do jogo Traffic Motors 2 com uma nova moto, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NET Jogos Online do Youtube. A última versão foi aprovada recentemente pela Google e já está disponível na Google Play Store, você pode atualizar ou baixar o jogo pela primeira vez. E o link como sempre está na descrição do vídeo, a versão 2.5 é a mais atual, que tem todas as motos. Estão atualizando 26 motos, o jogo começou com 6 motos e já está com 26 motos. Vou mostrar a nova moto que entrou, que é essa aqui, é a Naked 650. Na vida real, ela é a Honda CB650R, modelo mais atual que é 2022. Essa moto tem 4 cilindros, um roubo muito bonito também, assim como o XJ6 e Hornet. Muita gente, inclusive, falando em Hornet, fica pedindo a Hornet. Eu não sei se a Hornet das mais novas, que é a Hornet injetada, mas nova não, é a última que saiu. A última que foi vendida aqui no Brasil é a modelo 2014. Não sei se vai entrar. Pode ser que entre, pode ser que não. Não sei ainda. Mas já tem uma outra Hornet aqui, que é a carburada. Essa aqui, a gente pode até dizer que ela está ficando velhinha, mas essa velhinha aqui corre pra caramba, hein? 2007 e tal, mas a moto anda demais. Qual você acha que corre mais? A Hornet, essa nova que entrou, 650 cilindrados. Essa outra aqui, a Hornet é 600. Ou a XJ6, se você quiser, você pode fazer o teste aí no seu jogo. Você pode baixar, instalar ou atualizar o seu jogo e fazer o teste aí. Elas andam bem próximas uma da outra, ó. Essa aqui é quase a mesma coisa dessa. A diferença é que uma é carenada e a outra não. Você pode ver que o motor é o mesmo. Várias coisas aqui são parecidas. Só que como essa aqui tem carenagem, ela corre mais. A carenagem ajuda bastante nas motos que andam acima de 200 por hora. Depois de 200 por hora, essas que não tem carenagem, fica com a velocidade limitada. Bem, eu vou mostrar aqui a nova moto que entrou. Vou abrir aqui no modo treino, ó. E nas últimas atualizações que saíram, eu mudei isso aqui. Antes se chamava modo fácil, modo normal e modo caos. Eu mudei só o texto, o jogo continua o mesmo. Modo treino, aqui seria o treino, o jogo normal e o modo caos. Vou aqui no treino, pra quem quer jogar tranquilo, sem tempo. Só pra treinar, como o próprio nome diz. Pode vir aqui no modo treino. Ou no jogo treino. Essa moto passa de 200 por hora. Só que como de costume, eu não vou dar o top speed, porque eu prefiro que você mesmo confira o jogo. Lembrando que o link tá na descrição. E, como sempre, eu peço pra avaliar o jogo com 5 estrelas e deixar o seu comentário lá na Google Play Store. Porque isso é muito importante pra que o desenvolvedor fique motivado a atualizar o jogo. Melhorando ele cada vez mais. E também criando novos jogos cada vez melhores. Moto, acelera. Acelera fácil aqui, ó. Eu tô brincando aqui e tal. Porque gravar e jogar, ainda mais do jeito que eu faço aqui, é meio complicado. É isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.